Fui de Férias E esse prato fiz questão e aprendi Agora o meu homem a toda hora pede para eu fazer É louco por truca-truca e eu não consigo negar Mas se ele insiste muito nem sei onde vamos chegar O meu homem só quer truca-truca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca Fui de Férias para o Japão E muita coisa eu provei Mas meu amor mostrou-me um prato Um prato que eu adorei Truca-truca era seu nome e esse prato fiz questão e aprendi Agora o meu homem a toda hora pede para eu fazer É louco por truca-truca e eu não consigo negar Mas se ele insiste muito O meu homem só quer truca-truca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca O meu homem só quer truca-truca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca O meu homem só quer truca-truca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca O meu homem só quer truca-truca O meu homem só quer truca-truca De tanto truca-truca eu estou a ficar meio maluca